Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça cancela a súmula sobre honorários advocatícios da Defensoria Pública. A súmula 421, editada em 2010, estabelecia que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. O cancelamento decorreu do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do tema 1002, que fixou em repercussão geral a tese segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucubenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Ao propor o cancelamento da súmula 421, o ministro Benedito Gonçalves, presidente da Comissão de Jurisprudência do STJ, lembrou que em 2011, a Corte Especial, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 433, adotou interpretação mais ampla sobre o assunto, estabelecendo que os honorários à Defensoria não são devidos quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público integrante da mesma fazenda pública. O tema repetitivo não foi cancelado até o momento.